Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um docinho refrescante maravilhoso, você vai amar. São pouquíssimos ingredientes, poucas calorias, sem açúcar, você vai amar, com certeza. Ele é muito fácil de fazer, é barato, com ingredientes que você deve ter na sua casa. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, é o meu anotecinista Patrícia Leite também. Vamos começar nossa receita, lembrando que os ingredientes, a quantidade, a informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo, na descrição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a primeira etapa, é pegar a minha gelatina em color, sem sabor, sem açúcar, sem nada, aquela gelatina neutra, e hidratar ela na água. Vou fazer isso agora, você pode fazer isso e levar no micro-ondas ou no banho-maria. E ela, primeiro a gente tem que hidratar, e depois derreter, né, e por enquanto a gente deixa ela de lado. Lembra que a gelatina nada mais é do que colágeno puro cozido, então é ótimo para cabelo, para articulação, para unha... Tem vídeos aqui no canal falando mais benefícios do colágeno e da gelatina, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou levar isso aqui, então, lá para derreter, para aquecer, para ficar, né, mais dissolvida, e aí eu já volto e a gente parte daí, que é muito fácil. Enquanto a minha gelatina derrete lá, eu vou fazer o nosso creminho, então vou pegar a água gelada. Dá para ver que a água está gelada, olha, porque está vendo, olha, já até condensou um pouquinho aqui fora. Então a água está gelada aqui, muito fria. Vou acrescentar o suco de maracujá, que é uma fruta maravilhosa, né, gente? Esse suco aqui é natural, eu peguei o maracujá, tirei lá as sementinhas, passei na peneira, fiz o suco. Separa as sementes, se você quiser decorar depois, está bom? Então, vou colocar aqui um pouquinho de adoçante culinário, primeiro eu vou bater isso aqui para dar uma misturadinha, espera aí. Algumas pessoas perguntam para mim, Patrícia, posso fazer com açúcar, mel, açúcar mascavo, demerara? Pode, mas aí vai acrescentar calorias, vai acrescentar carboidrato, e a informação nutricional da receita vai ser diferente, não é? Mas em termos de dar certo a receita, vai dar, então, se você quiser, é a mesma proporção. Vou acrescentar agora aqui, então, o leite em pó desnatado, para dar o ponto que a gente precisa para essa nossa receita. Então, vou bater bem, misturar bem aqui. Eu estou usando o leite em pó desnatado, porque ele vai ter menos gordura, não é? Ele tem zero gordura, praticamente, então é mais interessante do ponto de vista calórico para a gente. Então, vamos bater bem isso aqui. Olha, então, já bati aqui, virou esse nosso creminho aqui, bem aerado. Vou acrescentar aos poucos, assim, em fio, a nossa gelatina, justamente para não virar de uma vez e virar um bloco ali embaixo, não é? Como a temperatura... A diferença de temperatura é grande, ela está quente, aqui está muito frio, se eu jogo aqui, pode ir toda para o fundo, então, a gente vai botando no fio, em fio, enquanto bate para ficar bem misturadinho. E é isso, gente, muito prático. Agora eu vou transferir isso para um refratário, para uma travessa mais bonita, para depois a gente servir. Deixa eu tirar isso daqui, para não fazer tanta bagunça. E aí, vou colocar aqui esse nosso preparado. Olha como fica erado, como fica bonito. E agora a gente leva para a geladeira, eu vou levar... Daqui a pouco eu volto para você para falar quanto tempo levou para firmar, para ficar no ponto cremoso certinho, e a gente experimentar. Espera aí que eu já volto. Olha, gente, que delícia que deve estar essa nossa mousse de maracujá, hein? Levou mais ou menos uns 40 minutos, uma horinha na geladeira, mas quanto mais tempo você vai deixar lá, enfim, não é mais que certeza, você vai ver que vai ficar na consistência certa. Mas não se preocupa, que se deixar demais também não vai ficar mais dura, está? Então uma vez que ele atinja a consistência certa, se você esquecer ou quiser fazer de véspera também, não tem problema nenhum. Vamos pegar um pedacinho aqui, agora uma colherada para provar. Vem cá comigo. Olha, gente, vou tirar agora aqui um pouquinho para você ver a consistência que fica. Faz aí na sua casa, que você vai adorar com certeza. Olha isso, gente, que lindo que ficou. Olha, agora eu vou colocar aqui, mas eu vou botar mais um pouquinho aqui, para vocês verem melhor de novo aqui como fica a consistência. Olha só, gente, faz aí que você vai adorar com certeza. Olha que maravilha a consistência dessa nossa mousse. Hum... Olha só, gente, como fica cremosa, que maravilha. Faz aí na sua casa, que todo mundo vai amar com certeza. Lembra também que, se você quiser substituir o suco de maracujá por suco de limão ou suco de laranja, vai funcionar super bem. Me conta, então, como é que você vai fazer essa delícia? Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora, assim... Hum... Gente, a consistência ficou muito boa, muito de mousse mesmo, e o sabor está maravilhoso. O maracujá faz aí que você vai, mas me marca no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau!